Pois bem pessoal, estamos aqui, hoje é domingo, 10 para as 10 da noite de um domingo, dia 24, essa é a última noite neste bunker aqui, como vocês o conhecem ou conheceram até então, estamos aqui nos preparativos finais da mudança, aqui já a aparelhagem já toda desmontada, ali tem a parte da TV, já está toda pronta para ser levada, a grande estante dos quadrinhos toda desmontada aqui, aquela estante de quadrinhos e livros de arte e tal, já está toda desmontada, está um verdadeiro caos, na verdade como vocês podem ver ainda de caixa e tudo, mas o mais engraçado, assim, separei um milhão de caixas, fiz um milhão de caixas, caixas e mais caixas, como vocês podem ver aqui, caixas e mais caixas e tal, aí você olha para os livros e, olha lá, tem tudo isso aqui para levar, que não coube nas caixas, não consegui achar caixa suficiente, então vai no braço mesmo, vamos ver como vai ser amanhã essa mudança, em definitiva, para o novo bunker. Eu postei umas fotos no Instagram do bunker, no videozinho, nesse programa tem aí um vídeo, não sei se vai estar antes ou depois desse momento aqui, mas eu apresentando a primeira vez, como ainda bem vazio, eu já levei algumas coisas para lá, para o novo bunker e vai ver, vai ser interessante, porque a metragem, isso é uma coisa que eu fui me tocar e tal, quando eu comecei a levar, a metragem do outro bunker é menor do que essa, então vai ter que ser muito bem pensado lá o modo como eu vou ficar, onde as coisas vão ser encaixadas, porque vai ficar mais apertadinho no bunker, mas, assim, sinceramente, o apartamento está novíssimo, está muito bem cuidado e tem janela, dá para ver o céu, dá para abrir, não é, esse negócio aqui, né, nessa janela, esse verdadeiro bunker, assim, mas, enfim, muita coisa ainda para acontecer, vamos ver como vai ser, eu espero que hoje é domingo, a mudança é amanhã, é segunda, eu espero que até terça, né, a mudança esteja 100% efetuada, vamos ver para isso, para isso acontecer, para se conseguir em tão pouco tempo fazer essa mudança, conseguir esse apartamento, tudo, não tenho como não agradecer a vocês que apoiaram e que apoiam o bunker, vocês amigos, principalmente, que vieram em socorro, a gente não conquista nada sozinho, assim, a gente não consegue realizar nada, apenas com a gente, assim, uma coisa que foi legal, já teve outros momentos, mas nesse momento bem específico, nessa crise profunda, se não fossem os amigos, se não fossem vocês apoiadores, eu não teria conseguido um apartamento tão legal e conseguir fazer a mudança em tão pouco tempo, então, o mais sincero e profundo agradecimento a vocês e essa lição sempre que passa, assim, a gente precisa ter essa rede de amigos, essa rede de apoiadores para conseguir sustentar, às vezes, as nossas problemáticas vidas e tudo, então, nunca esqueçam disso, a gente precisa realmente, de amigos, de pessoas que estejam do nosso lado e nesse momento foi muito importante ter essas pessoas do meu lado, agradeço mesmo de coração. Enfim, são essas coisas. O que mais? Bom, eu espero voltar ainda para fazer esse programa com mais novidades, vou ver se eu consigo filmar alguma coisa da mudança, mas vai ser mais complicado, eu acho, mas aguardem e vamos em frente, vamos para o novo bunker. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, aê, eis aí galera, esse aqui vai ser, já é o novo bunker, aqui, né, lugarzinho espaçoso, esse aqui é demais, esse aqui está aqui, ó, bonito, né, significativo, quando eu entrei aqui no apartamento, eu vi essa imagem do Cristo, falei, nossa, é, tem tudo para ser ele, aqui vai ser uns escritórios, massa, aí, cozinha, aqui outro escritório, cara, tem janela que eu posso abrir as janelas e a janela tem uma paisagenzinha, sabe, tipo, uma arvorezinha e tal, aí tem aqui, tá, tem um closet, tem muito delícia, esse closet, olha que legal, dá para colocar bagulho aqui dentro, como eu tenho bastante coisa, aqui, um outro quartozinho, e dá aqui para uma casa, sabe, sabe, só de ter esse visual aqui, galera, ai, ai, aqui vai ser, provavelmente, aqui provavelmente vai ser a sala de treino, aqui o meu quarto, para dormir e tal, aqui vai ser parte da biblioteca, aqui é meio assim, eu vou ter que usar esses armários aqui para guardar livro, isso vai ser bom, é, é o que serve mesmo, é, enfim, é, não vejo a hora de encher isso aqui de livro, de disco, vamos tornar essa casa, viva, ai, ai, esse aqui sou eu, felizão, que estamos aqui no novo bunker, é isso, agora é fazer a mudança, Oi, pessoal, estamos aqui no segundo dia de mudança, eu estou esbaforido, botando os balcos para fora, porque, meu, é muita coisa, e são vários degraus para subir de escada, então, nossa, pelo amor de Deus, bom para ficar em forma, porque, minha mãe, ai, estamos aqui, é, eu achei que fosse fazer a mudança ontem, na segunda-feira, na verdade, eu sabia que não ia dar certo, fazer em um dia só, já era muita coisa, mas, é, vocês estão vendo aqui atrás, já está semi-instalado, não vai ficar assim, é, TV e net, já está tudo certo, os caras, ó, profissionais, o pessoal da Claro deu, fez certinho, é, rapidinho, a instalação do que precisava, então, já tem internet aqui, então, o bunker vai ser editado e vai ao ar toda quarta-feira, nessa próxima quarta-feira, como, nas últimas, quartas-feiras dos últimos três anos, pelo menos, é, os caras trouxeram a cama para cá, meu, os caras aqui, ainda bem que não foi eu que carreguei a cama, porque, puta merda, meu, aí, aqui, é, as caixas começando a acumular aqui, né, esse apartamento é um pouco menor, a metragem dele é um pouco menor, então, eu vou ter que ser bem criativo aqui para conseguir guardar as coisas, é, aqui, já tem uma parte aqui, ó, é, esses aqui que vocês estão vendo atrás, é o que fica nessa estante que está desmontada, que vai ficar aqui, enfim, a primeira noite aqui foi agradabilíssima, é, assim, o único problema identificável é que passa muito o avião, e, como a gente está no topo, parece que o avião está pousando na sua sala de vez em quando, estou exagerando, não é bem assim, mas é muito mais tranquilo do que o outro apartamento, gente, nossa senhora, é, que mais, bom, por enquanto é isso, é, vamos seguir com essa mudança, muita coisa para trazer ainda, vamos lá, tchau, pessoal. Pois bem, pessoal, estamos aqui no bunker, é, continuando o encaixotando bunker, mas agora já num processo de misto, de encaixotando e desencaixotando ao mesmo tempo, hoje aqui nesta quarta-feira, é, sete, oito da noite, eu estou gravando o bunker, não sei se vai dar para ver a data aí, setinho, estou gravando o bunker em cima da hora, vou editar, vou ir para o ar ainda, porque toda quarta-feira o bunker está no ar, então, assim, é, a mudança continua, meu Deus do céu, é muita coisa, é muita coisa, então, tipo, é, agora está faltando basicamente uma parte dos livros que não estavam encaixotados, que estão lá no, no velho bunker, e que, se Deus quiser, até sexta-feira está tudo resolvido, mas o bunker aqui já vai tomando uma nova forma, eu vou dar uma tour aqui para vocês, para vocês verem como que está, aqui, ó, aqui, você entra, temos um sofazinho novo, temos aqui uma aparelhagem de som com um móvel, que serve muito bem para guardar os vinis aqui, ó, ficou muito massa, opa, aqui, as coisas instaladas, tem mais vinil ali, tem mais ali, aqui ficou uma estantezinha, opa, tem um álcool ali, mas, aqui, ó, esse estante aqui, muita coisa legal aqui, meus Metallica, meu Leonard Zeppelin, Bob Dylan, aqui, uns boxes especiais, aí, aqui, meus 45 RPM, mais coisas, aqui, a estante dos gibis, ela ganhou, já, um, o seu local de destaque aqui no bunker, ela, ainda, precisa ser, ela foi montada de forma diferente, então, ficou diferente aí, é, o que estava aqui, tal, é, tem um móvel aqui, que eu descolei por aí, esse móvel vai ser muito útil, né, aqui, computador instalado, aqui, um dos quartos, ele está vazio, já, e aqui, eu comecei, já, a guardar, fazer desses móveis internos aqui, uma certa estante, né, então, estou guardando aqui, eu guardei parte dos livros de arte, é, gibis, umas edições especiais, aqui tem uns vinis, que depois eu vou realocar lá pra frente, é, aqui vai ficar uma parte de cinema, aqui também vou começar a guardar umas coisas aqui, e tal, aqui tem uns plastic man, super bem guardados, porque não são meus, são do Luiz, Vila Verde, parceiro do bunker, é, do extremistão, aqui, aqui está engraçado, porque aqui só tem caixa, bicho, os caras trouxeram todas as coisas estavam encaixotadas, os caras conseguiam trazer hoje, então, está tudo aqui, assim, e tem uma parte dos gibis, então, eu comecei a desencaixotar o bunker por essa caixa aqui, que era uma caixa que tinha uns gibis, mas, o que mais tem aqui? Ah, umas edições especiais do Shakespeare que eu tenho, o que é isso aqui? Custáceos do Hameland, e o Romeu de Letra, umas Signature Séries, enfim, está aqui, a cama já está instalada, vai dormir aqui, banhinho ótimo, enfim, este é o bunker, eu vou editar esse programa rapidinho, para ir para o ar, então, por enquanto é isso aí, pessoal, o bunker vai tomando esse novo formato, eu acho que vai ter mais um programa, pelo menos, sobre essa série, dessa série, então, paciência, vamos que vamos, obrigado a todos vocês que continuam apoiando o bunker acompanhando aqui essa saga, tchau, tchau.